Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui na delegacia de Polícia Civil aqui do município de Pedro II. Agora são seis horas aqui no município de Pedro II. Nós recebemos uma informação de que um homem foi preso aqui no município por estelionato. Nós estamos aqui na delegacia e vamos conversar com o doutor André Moreno, delegado da Polícia Civil aqui do município de Pedro II. Doutor André, boa tarde. Como foi efetuada essa prisão? De que se trata o caso? Boa tarde. Boa tarde para a audiência de vocês também. Queria fazer uma retificação. Ele foi preso por receptação qualificada, apesar de ter cometido também o delito de estelionato. Mas o flagrante foi por conta da receptação qualificada, porque a gente encontrou um grande número de produtos, camisas, bonés, mais de 150 bonés, mais de 70 camisas, que ele revendia aqui na cidade de Pedro II, mantinha um pequeno comércio. E ele fazia depósitos, efetuava depósitos que não correspondiam ao valor. E foi uma investigação realizada pela primeira DP de Terezina. A vítima era de lá, procurou a polícia. Eles vieram diligenciar aqui. Eu acompanhei as diligências. E aí a gente foi até a casa dele. Teve a entrada franqueada pelos pais dele, pelas pessoas que moram na casa. Foi tudo bem tranquilo, em conformidade com a lei. E conseguimos apreender toda essa mercadoria e prender o indivíduo em flagrante. Ele também cometeu a receptação qualificada. Ela ocorre porque ele cometeu antes o estelionato. na verdade era um golpe que ele aplicava em comerciantes de Terezina para fazer a revenda de produtos aqui na cidade de Pedro II. A gente fica contente de aprender esses produtos, futuramente identificar os lesados e devolver os produtos. E a gente agradece também, na verdade a investigação foi da primeira DP de Terezina. A gente foi dar um apoio e acabou se deparando com o produto de receptação que gerou flagrante, que foi na verdade por causa da receptação que ele está preso. Esse crime ele já vem praticando já há muito tempo? Quais são as informações? A gente ainda está avaliando. Na verdade, a gente sabe que pelo menos desde junho ele vem praticando esse crime, pelas informações levantadas. Agora a gente vai esclarecer com as vítimas desde quando isso acontece. As vítimas demoravam um pouco para perceber o golpe, porque nem sempre elas conferiam o valor do depósito. Então, teve esse pequeno delay na identificação do crime, mas a partir da identificação elas procuraram a delegacia de polícia de Terezina, a primeira DP, e a gente procedeu da forma cabível para efetuar a prisão em flagrante. Ele é maior de idade natural aqui de Pedro II? Não, eu não tenho certeza se ele é natural de Pedro II, maior de idade com certeza. Que bairro foi efetuada a prisão? Foi no qual bairro? Qual bairro? Santa Fé. Santa Fé, Santa Fé, é. Efetuada a prisão, ele está aqui recolhido, ele é maior de idade, né doutor? Sim, 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 claro. Claro, é maior de idade, está recolhido por causa disso, se fosse menor o procedimento seria outro. Qual o número de, aqui em Pedro II, há muitas pessoas realizadas por esse golpe aplicado? A gente tem mais o conhecimento de Terezina, eu tenho o conhecimento de pelo menos duas vítimas de Terezina, duas lojas que revendiam produtos para ele e agora vão ter esses produtos que foram apreendidos e restituídos. Nós agradecemos as informações do senhor, muito obrigado doutor André pelas informações, nós vamos conversar com as outras pessoas que estão envolvidas aqui, liberar o delegado para que ele possa fazer o trabalho dele. aqui o pessoal, aqui o pessoal na apuração, já tirei fotografias, daqui a pouco nós estaremos postando no nosso Facebook, muitos bonés também, que o pessoal, bonés, viseiras, camisas, shorts, enfim. Nós vamos conversar aqui também com o pessoal que veio de Terezina, o senhor, boa tarde, o senhor é o? Chefe de investigação do primeiro DP. Chefe de investigação de Terezina, o senhor já vem de Terezina, porque soube da, da, perdão, da denúncia aqui no município do primeiro DP do segundo? Não, é, é a vítima, nos procurou lá no primeiro DP, que como é, se trata da, nossa delegacia no centro, e o golpe foi dado no, no shopping dos camelô, ele nos procurou, restou o BO, e nós começamos a investigação. Ele é, já, 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 já vinha investigando já há muito tempo em Terezina, como é que está funcionando? Olha, ele já vinha dando o golpe nesse cidadão já. Ele já vinha dando o golpe nesse cidadão já, certo? E aí nós começamos a, a, a monitorar o, o ligeirinho. O ligeirinho é quem ia buscar, o que é o ligeirinho? É aqueles pessoal que pega, é, pessoas daquilo, leva pra Terezina, em carro particular, mais conhecido como ligeirinho. E aí ele, quando ele chegou na, 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 na loja dele, pra fazer nova compra, é, aí ele me ligou, e nós fomos até o local, e lá nós demos um bote nele, no ligeirinho. Conduzimos eles, conduzimos eles pra, pra, a delegacia, e numa conversa formal, ele foi disse, não, essa mercadoria, eu tô pegando aqui pra entregar lá em Pedro II, pra um rapaz. Não é a primeira vez, já é a terceira vez que eu compro, que eu pego essa mercadoria aqui, e com isso, a gente, o delegado, determinou que a gente viesse aqui até Pedro II, pra tentar localizar esse rapaz. E foi o que nós fizemos. A prisão foi efetuada agora à tarde? Foi feita agora à tarde. É, a gente já tinha, dentro da residência dele, foi dado um flagrante lá, com a presença do delegado daqui, Pedro II, e lá tinha muitos objetos, tinha um boné, esse boné já é de outra vítima, nós entramos em contato com a vítima lá, ele disse que realmente ele fez um depósito de dois mil reais, botou cem reais na conta, né? Ele fazia o depósito de dois mil reais, três mil reais, dentro do envelope colocava só cem reais, vinte reais, trinta reais, pra poder caracterizar o crime. E aí mandava o valor do extrato lá pra vítima? Pra vítima, né? Como a vítima tem um grande movimento, né? de entra dinheiro, sai dinheiro, eles, de uma forma ou de outra, eles não começavam a averiguar os depósitos. Quando foi hoje, ele foi, ontem, ele começou a averiguar e tinha depósito lá de vinte reais, de dez reais, né? Do valor de dez reais, mil reais, vinte reais, ele colocava dois mil reais. Enfim, já levando a vida. Prejuízo aproximadamente dele aqui, em torno de seis mil, seis, sete mil reais. Qual é o procedimento a partir de agora? Bom, agora aqui tá a critério aqui do delegado, ele é autoridade policial, ele que vai fazer a identificação do crime, saber em que artigo ele se enquadra. É, a minha parte aqui, ele vai chegar, aprender e conduzir até, até o autoridade policial. Ele é quem vai edificar o crime. Ok, agradeço ao senhor por suas informações, muito obrigado. Nada, nada. Olha, essas são as informações, o problema, o senhor era, o senhor é vítima? Você é vítima do caso? Exatamente. Qual o nome do senhor? João Neto. João Neto, o que foi que houve? O que foi que ele aprontou com você, João Neto? O pai, esse sujeito aí, esse bandido aí, chegou na loja, na minha loja e começou a comprar online, no telefone com a minha funcionária. A sua loja vende, trabalha com roupas? Trabalha com roupas, no shop da cidade. Aí ele fez umas compras lá, umas três compras lá com a minha funcionária e ela me mandou só o extrato, né, o comprovante, mas eu não, não conferi, na realidade eu errei porque eu não conferi o depósito. Quando eu fui realificar sexta-feira um depósito de mil, de mil e quase mil duzentos reais, ele tinha botado no envelope dez reais, no envelope dez reais. E aí eu peguei, fui no meu gerente e olhei os extrato, todos falsos. Não tinha, só perjuízo, perjuízo mesmo. Foi o primeiro golpe que ele aprontou com o senhor ou já tem outros? Não, não, foi o primeiro golpe, eu experimente já de comércio há muito tempo, mas mesmo a cena de cair no golpe, né? Dessa vez caiu. Dessa vez não caiu, mas serve de alerta para todo mundo que está ouvindo essa reportagem, vocês comerciantes, todo mundo que trabalha em reportagem, trabalha em comércio, que não libera só mercadoria em qualquer segmento, só o dinheiro na conta, porque eu fui lesado e que eu não quero para mim, não quero para ninguém. Essa mercadoria que está aqui é do senhor? É, uma parte é minha, entendeu? Você lembra de cabeça assim, o quanto é mercadoria? É uma parte de cinco mil reais, cinco mil, acho que tá mais um pouquinho, cinco mil reais. Dá para recuperar alguma coisa? Dá para recuperar, mas... Dá para recuperar algumas coisas, mas é muito chato, né? Vim lá em Teresina, deixar o seu trabalho lá, perder o dia todinho, desde de manhã, desde oito horas que eu tô na polícia, e eu tô agradecendo muito os policiais de Teresina, que recebeu o registro muito bem lá, vindo acompanhando a gente até aqui na cidade, aqui o delegado também recebeu o registro muito bem, fomos na casa dele, pegamos o flagrante, importante que mais um não vai dar esse golpe mais, que fica alerta para todo mundo, não cai nesse golpe. Para o comerciante que está nos vendo aqui agora, o que é que o senhor recomendaria, por exemplo, nessa modalidade, qual é a maneira mais segura? É dinheiro vivo, é comprovante do depósito, como é que funciona? Para os comerciantes que eu tô vendo aqui, o mais importante é dinheiro vivo, dinheiro vivo é outra coisa, né? Hoje em dia tá vindo aquela, a outra norma agora de PIX, né? É muito bom, mas é bom, facilitou muita gente para ir para o banco, muito bom, mas que você confira, realmente, eu fui a compra e você confira mesmo para cair na conta, porque eu fui lesado, eu não conferi e cai no golpe, né? Mas vocês que estão vendo essa reportagem aí, vocês confiram mesmo, o segredo melhor é venda à vista, no dinheiro, no dinheiro não tem segredo. Dinheiro não tem para onde ir? É o depósito PIX, cartão de crédito, débito, cai direto na conta. Com certeza, cartão de crédito é uma venda muito segura, né? PIX também é bom, agora o negócio de TED e depósito, envelope, é só, tem que saber de quem as pessoas estão vendo aí, que não é todo mundo, não é só igual não, né? Eu tenho muito cliente no interior, em Teresina, que eu vendo mesmo só na palavra, no depósito, mas sempre caiu, o Sertinho, agora essa daí foi o... a gente caiu, né? Mas a casa caiu para ele, né? A casa caiu para ele. Qual é o procedimento agora? O senhor vai registrar o BO, levar a mercadoria, como vai ser? É, a gente vai falar com o delegado aqui, vai registrar o BO e tudo mais, e vão dar o... o delegado fizer, está feito, né? Por mim mesmo, ele faz, ele me paga esse dinheiro, né? E aí era melhor para mim. Mas aí, se não vai ter esse dinheiro, vamos ver o que o delegado vai dizer. Aí, a pena dele, o delegado está me dizendo que pega de três a oito anos. É isso aí. Bom, nós agradecemos as informações do senhor, deixar o senhor à vontade para resolver as questões e nos solidarizar, não é? Serve de experiência para que nunca mais possa acontecer. Na hora, com certeza, vai dar tudo certo. Eu quero ver aqui em Pedro II, não dessa forma, eu quero ver, curtir a beleza, né? Ao do gritador, conhecer as belezas que tem, o festival de inverno, muito bom aqui, gosto do mundo. Todo ano, quando estava tendo a pandemia, eu vinha. O senhor é natural de Teresina? Sou de Teresina. Já vim aqui outras vezes? Já vim outras vezes, foi bem recebida por todo mundo. Eu tenho muita amizade aqui com algumas pessoas. E da próxima vez, seja para o festival de inverno. Com certeza, vai tomar aquela cerveja, aquela cajuína, né? Muito obrigado por suas informações. Nós vamos, você pode vir aqui um bonitinho, Léo? Nós vamos aqui, deixa eu ver se já foi recolhido o material. Ainda, deixa eu me dar uma olhada aqui. Tudo certo aí, Juninho? Já foi recolhido o material? Já foi recolhido? E cá, Léo, rapidamente, sem querer tomar muito tempo. A mercadoria já foi recolhida, estavam todas aqui expostas. Vocês verão daqui a pouquinho no portal da Imperial FM. Está aqui bonés, camisetas. É, camiseta do seu Mengão, viu, Léo? Aqui, ó. Camiseta do Mengão, bonés, bermudas. Enfim. O golpe foi aplicado, a polícia agiu rápido. E aí, ele está preso. Outras sacolas aqui, ó. Cheio de mercadoria. E dos golpes que ele vinha aplicando. Nós falávamos aqui agora há pouco com o proprietário da loja. Muitos bonés, né, Chefe? Bonés e camisa. Muito bonés e camisa também. Enfim. Até que ele não passou muito tempo, pelo menos com conhecimento da polícia. Outras camisetas aqui. Enfim. A casa caiu para ele, como disse aqui o proprietário da loja lá em Teresina, que está aqui. Nós queremos agradecer ao pessoal aqui da Delegacia de Polícia, ao doutor André Moreno também. Enfim, ao agente que veio até aqui no exercício da sua função, que está aqui esclarecendo os fatos, né? Consolidando aqui o BO e a Imperial FM, levando a informação até você. Nós agradecemos a sua audiência, a você, ouvinte e telespectador da Imperial FM. Nós poderíamos voltar a qualquer momento. Todas as informações daqui a pouquinho no nosso site, fmimperial.com.br. Romilson Lima, ao vivo, na página do Facebook da Imperial, para você, ouvinte e telespectador. Vamos lá.